O que é o Bully Cruiser? O Interceptor é mais geral Acho que ele está dando mais vantagem Aquela formação padrão Ainda sobrou duas armas então Dá para botar mais uma Couser? Dá Tá bom No vídeo anterior eu não tinha acreditado Eu tive algumas dicas do Colorjax Eu não segui tudo evidentemente Né É Ele acabou me xingando um pouco nos comentários Diz que eu negligenciei os escudos Agora estou tentando consertar um pouco A cagada Vamos ver como que é essa missão Na verdade eu já joguei né Eu perdi Claro, por isso que eu estou gravando de novo É o seguinte Deployment aqui, Extraction aqui A gente tem que pegar o Sargon Que a gente está protegendo e levar até aqui Só que a gente vai ter uma caralhada de ataques por aqui A gente vai sofrer pra cacete Então Vamos lá Vocês avançam por aqui Ué, todo mundo pra frente mesmo Esse é o começo A gente vai mandar Vai usar o Scout pra descobrir O que tem aqui pra frente Como a gente deveria usar ele mesmo Que vai ter uma coisa importante pra nossa missão Vai abrindo um pouco a formação já Não tem risco de bater De atirar no amiguinho Lembra que o Sargon ele não atira Ele tem bastante vida mas ele não tem armas Ó Já começou né Pegasus Beam Pegasus Pegasus Foda A Pegasus errou Mas tem A Barbosa Ou só tem Causer aqui Não lembro Enfim O Scout consegue Dar um trato Na situação A Pegasus A Pegasus de novo Mandando ver Agora o Scout finaliza Sem sempre Sem ter um marginalzinho Pra fazer o trabalho sujo né A gente prossegue O Sargon vem pra cá Deixa ele mais ou menos protegido Meio sanduichado aqui É um sanduíche do bem Como todo sanduíche Deveria ser Vai bater Vai bater Vai bater Quase Foda essa Railgun Agora a gente tem que Survive the Overlord On slot Os caras vão mandar um monte de barco Só que eu não sei Se eu posso tentar escapar direto Com o Sargon Ou se eu tenho que aguentar Esse monte de merda Eu sei que é foda pra carai E os caras estão tudo com Um beam gun aqui Tudo atirando de perto A Charger Buzzer aqui já era Aquele outro lá falta pouco Hum Meu Scout aqui tá nas últimas Isso é triste Mas aqui Repair Platform É só a gente Capturar ela Não lembro Não sei se precisa Só matar alguns inimigos de perto Ou chegar perto mesmo Aí a gente deixa Os nossos barcos por aqui E eles ficam consertando Então a gente não vai precisar Perder o Scout É Só das vezes ele faz O Overkill né A Pegasus deu dois tiros Já tinha uns tiros aqui da outra Vindo Mas acontece Espero que funcione esse Repair Platform Não seja de outro Não porque quando eu fiz Aí Pronto Agora ele aparece como o nosso Tem Essa é a área onde ele conserta os barcos É só se não bater nele Que tá tudo Maravilha Ó Minha frota sobrevivendo muito bem Os Interceptor nem tomaram dano direito Perfeito O Scout já vai parar ali Tá indo bem Por enquanto tá indo bem Adoro quando aparece Destroyer Destroyed Vai aparecer daqui a pouco Já vou virando o Sargon Deixa ele junto com o Scout ali Que ele precisa ser protegido Vamos lá Vamos lá Destroyer Destroyed Vamos mandar eles na frente Dando uma limpada Uma geralzinha aí Isso funciona Não me acerta Não me acerta Aí não acertou É quando o Scout tiver 100% Eu tiro ele daqui também Beleza, já dá pra tirar você Então É só Então É É É É É Tá, já vou começar a tirar o Sargon também, ó. Pelo menos dá uma giradinha nele. E daqui de trás, em breve, vai vir o Big Bad Evil. Não lembro qual que é o nome do barco. Mas é um barco fodão. Era de partir. Ele tomou um pouco de dano. Espero que ele não tenha batido no River Plateau. É muito vergonhoso tomar dano porque você bateu o barco. Hum, eles colocaram minas. Curioso. Ó, ó isso. Essa frutaria aqui. Rocket Overlord. Fiz uma cagada grande de deixar o Sargon por último. Já vou voltar com os meus Interceptors. Eu preciso acabar com aquele barco. Ah, merda. Sargon saindo aqui com metade da vida. Dá uma olhada nessa zorra. Geralmente ele erra. Quando a distância é muito grande. Mas, quando esse treco acerta. Já viu o chumbo. Sentando-lhe. Ó, errou tudo. Falei que é meio difícil ele acertar. Foda que eu errei agora também. Pra cá vocês, pra cá vocês. E tá ótimo. Eu vi se ele tem um escudo, um casco muito forte. Ai, meu. Olha o tanto de mina que esses caras botaram. Tudo... Se jogando no estilo Caler Jacks. Onde que não tem mina nessa bosta pra eu passar? Só onde tá o Destroyer aqui? Tá mundo injusto, meu. Ah, não. Vou bater, vou bater, vou bater. Bati. Meio que usei isso pra danificar ele, ó. Pelo menos eu prendi. Enquanto o outro tá... Nas caroçadas aqui. E eu vou ter que passar por lá mesmo. Não vai ter jeito. Ou vou passar ativando mina. E as minas são fortes, hein. Mas a gente quer... A gente leva o Rocket Overlord. Isso é o mais importante. Acho que leva até o Destroyer aqui. Esse aqui vai, com certeza, levar quando vierem esses barcos, mas... A gente consegue levar com o Scout. Ah, o cara mirando pros meus barquinhos. Vamos enganar eles. E a gente dá no pé. Erra, 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 erra tudo, erra tudo. Boa. Boa, já era esse Destroyer. Destroyer, Destroyed. De novo. Agora é só virar aqui. E escapar do campo minado. Vem pra cá. Vem pra cá. Eita merda. Deve se sargam. Destroy the Heavy Destroyers. Ah, tá de sacanagem comigo, né. Vou ter que ficar destruindo o barquinho aqui pra... Não é simplesmente levar ele fugir do bagulho. Eu preciso derrubar o Rocket Overlord pra poder usar o Repair Platform. Botar o Sargon ali. Boa. Vou voltar com ele. Pra cá. Tá aqui, ó. Os Heavy Destroyers. Scout. Fez um bom trabalho. Eu vou voltar com esse também. E ele ainda lançou um último foguete. Aí ele sabe ser babaca, hein. Relaxa, é só a ponte que tá danificada. Só, significa que eles não conseguem enxergar. Tá, eu vou tentar levar ele de volta pra... Pra Repair Platform. Porque ele não vai aguentar muito tempo também. Eu vou ter que fazer meio que um Rodizio aqui, ó. Se eu conseguir fazer eles passarem do campo minado... Já viu, né. Vamos lá. Essa etapa, pelo visto, é paciência. Vai ficar manobrando seus barcos. Usando o Repair Platform. Fazendo essas merda aí. Nem vou andar com esse aqui. Quer saber? Vou deixar ele parado. Pra atirar do outro lado do campo minado. Será que eu não consigo mais recuperar o Repair Platform? Ah, por favor. Faz isso comigo. Parece que já era isso aqui. Ah, peguei ele na própria mina. Lindo, lindo, lindo. É, não adianta mais ir de ré. Vira pro outro lado mesmo. Até porque esses aqui já estão prontos pra chegar. E regaçar. O que é isso? Aham! Derrotamos! Agora acho que a gente precisa levar para o final do mapa, né, o Sargon. Agora é a parte mais fácil. É encerrar a missão só. Então de fato era só isso mesmo, porque não sobrou mais ninguém no mapa nesse caminho todo. Então, completei a missão. E assim encerro este vídeo. Dessa vez, parece que até fui bem. Não perdi nenhum navio, nem nada. Então, o vídeo termina por aqui. Espero que estejam gostando. Se gostarem, já sabem, deixe o seu like, deixe o seu favorito. Inscreva-se se está conhecendo a série agora, se inscreve no canal agora. E no mais, valeu, falou! E no mais!